Sim, pegamos, nos preparamos muito para acontecer esse clássico aí. Todo mundo sabe o que significa o come-fogo. Com nós atletas não era diferente, queríamos muito fazer essa partida. Foi apenas adiado, não foi cancelado. Vamos nos preparar mais ainda para quando ele chegar e acontecer. E a honra de vestir essa camisa não tem nem o que dizer. Só quem tem essa oportunidade sabe descrever o que significa. Eu já disse, eu sou daqui de Ribeirão, então representar um time que é da minha cidade é um prazer imenso. Foi bom ou foi ruim esse adiamento? Porque você já tem um compromisso contra a Ferroviária na quarta-feira, mas o que mudou para você? Você acha que o grupo gostou desse adiamento do jogo? Vocês queriam jogar agora no sábado? Estavam motivados? Você tinha passado toda essa euforia do clássico come-fogo? Eu acho que teve o fator positivo e negativo. Acho que o negativo pelo momento em que ambas as equipes estão. Nós viemos aí de uma vitória dentro de casa. Sabemos que do lado de lá está meio conturbado, meio perturbado. Então era uma boa oportunidade da gente jogar, fazer com que esse jogo acontecesse nesse final de semana. E o lado positivo é que nós tínhamos dois dias a menos para jogar. Eles jogaram na terça-feira e nós jogamos na quinta. Então é dia a menos de descanso. Então o fator positivo é mais por esse lado aí mesmo. O Carlão foi uma surpresa para você, já logo no segundo jogo, já ter aparecido entre os titulares. Uma das novidades do Ferreira para a partida contra a Santa Cruzense aqui em Ribeirão Preto. Você foi reserva no primeiro jogo, no segundo já virou um titular. Como é que foi o seu processo de evolução tão rápido assim, já virando um titular no Botafogo? É, eu já estava até um tempo, já vinha treinando junto com o grupo, mas não tinha tido a oportunidade do titular ainda. A gente sempre vem preparando, sempre vem trabalhando muito para quando a oportunidade aparecer, procurar agarrar. Nesse campeonato é muito rápido. Você joga quarta, joga domingo, joga sábado. Então as coisas praticamente não tem muito tempo de treinar. Mas é como eu disse, a gente tem que estar preparado. Quando o professor optar pela nossa entrada, a gente tem que estar agarrado. Lembra para a gente um pouquinho da sua carreira? Apesar de jovens, já tem várias conquistas, vários títulos. Graças a Deus, eu subi profissional em 2010 no Paulista. Iniciei minha base lá. Durante esses quatro anos, já tive a oportunidade de ser campeão. Duas vezes dessa mesma competição, dessa Copa Paulista, 2010 e 2011. Em 2013, fui campeão alagoano pelo CRB. E nesse ano de 2014, tive o acesso pela equipe do Cabo Variano. Eu estou muito feliz pela minha volta aqui em Ribeirão Preto. Hoje, no Botafogo, uma equipe muito boa, uma estrutura muito boa. Então eu fico muito feliz por essa oportunidade. O que eu trago de vantagem é a experiência que eu tive no Cruzeiro. Que você está convivendo ali com alguns profissionais. Que já são consagrados no futebol. Então a gente fica feliz de estar podendo compartilhar esses momentos com eles ali. Então eu estou muito feliz, venho motivado e espero ajudar. Gabriel, para a gente lembrar também, como foi a sua saída? Quando você deixou aqui em Ribeirão Preto? Foram quantos anos de Cruzeiro? E na prática, o que você acha que melhorou no seu futebol? No seu estilo? O que você aprendeu na prática mesmo lá no Cruzeiro? Sim, então eu fiquei um ano no Cruzeiro. E tive uma passagem curta também pelo ABC de Natal. E hoje cheguei ao Botafogo. E o que eu posso acrescentar na minha carreira foi mais o que eu te disse. É a convivência com o pessoal que já está ali. Que já é um pessoal consagrado. Então a gente vai olhando, vai aprendendo, vai convivendo. Então me ajudou muito. Eu tive uma experiência muito boa de jogar bons campeonatos lá. Então isso me ajudou bastante. E espero poder colocar em prática aqui o que eu aprendi lá. Quanto à presença de outros jogadores que jogaram com você. Tanto no OLE quanto no comercial. Porque se você entrar no meio de campo. Praticamente o meio campo do Botafogo da Copa Paulista. É o meio campo que começou no OLE. Passou pelo comercial. O quanto isso facilita? Você já conheceu os jogadores. Para o Botafogo ter esse meio campo aí. Que praticamente é o meio campo que você jogou quando me deixou aqui em Ribeirão. É, isso facilita muito para mim. Que a chegada eu já conheci os meninos. Fui muito bem recebido por todos. Já trabalhei com o Alexandre Ferreira também. Então isso me ajudou bastante na minha chegada. E dentro de campo não está sendo diferente. Estou me sentindo muito à vontade. O pessoal está me dando total tranquilidade para eu trabalhar. E eu estou muito feliz de estar trabalhando com eles de novo. E espero que durante o campeonato aí possa dar certo. Esse grupo que a gente tinha no comercial. O Gabriel, desde a fase de preparação. E até nos dois primeiros jogos. O Ferreira tem montado o meio de campo. Uns três volantes. Dois que saem mais para o jogo. E o meio de armação que tem sido o Vitor. Fez uma boa partida contra a Santa Cruzense. Fez um belo gol. Mas você imagina que vai ser essa briga. Essa dor de cabeça para o Ferreira. É uma briga direta com o Vitor. Ou quem sabe dá para imaginar uma parceria você com o Vitor na armação? Não, com certeza isso é bom para o clube. Bom para o clube ter jogadores que vêm jogando muito bem. Então, se eu acabar jogando, é sinal que eu vou estar bem também. E eu enxergo isso como uma disputa sadia. Ele é muito bom jogador. Como você disse, fez uma partida muito boa. E eu vim para somar, vim para ajudar. Se for para jogar com ele. Se for para esperar. Ou se for para jogar só eu. Isso aí é o professor que vai decidir. Eu vou estar ali tentando ajudar. Você comemorou o Clássico ter sido adiado. Porque você não estava com a documentação em dia. Acho que ainda não foi regularizada. Até o dia 20, provavelmente já deve estar tudo certo. Como disse o Gimenez na sua apresentação. Como disse o Cisne. Eles têm a vontade triplicada em atuar contra o comercial. Com você a mesma coisa, Gabriel? Eu fiquei feliz. Falando particularmente por mim. Por essa adiação do Clássico. Eu não iria jogar. E Clássico todo mundo quer jogar. Mas eu fiquei triste também pelos meus companheiros. Porque eu sei como é que foi a preparação. Eu sei a vontade de todos que é jogar. Então aqui é um grupo. Eu não posso pensar só em mim. Mas eu particularmente fiquei feliz. Porque eu não ia poder jogar. E sobre o Clássico. Eu estou muito tranquilo enquanto isso. Eu estou muito feliz hoje aqui no Botafogo. Já passei por lá. Mas hoje o meu foco está aqui. Vou querer ganhar. Vou querer jogar sim. E se tiver oportunidade. Vou querer aproveitar bem. Pois é. Como você mesmo disse. Eu vim de uma grande equipe. Que é o esporte. Eu tive o prazer de participar do grupo. Que foi campeão da Copa do Nordeste. E do grupo que foi campeão do Pernambucano. E foi uma passagem boa. Fiquei dois anos e meio lá. E graças a Deus. Não vinha jogando lá. Não estava tendo oportunidade. E graças a Deus o Botafogo abriu essa porta para mim. Me deu essa oportunidade. E eu venho trabalhando bastante. E espero aproveitar da melhor maneira possível. Para poder ajudar o grupo. Poder ajudar o clube. E com certeza. Pensando no Paulistão. Só que. Meu foco agora é na Copinha. Primeiro tem a Copinha. Que se fizer uma Copinha boa. Se chegar a ser campeão. Vai ser bom para todo mundo. E eu espero chegar na final. E ser campeão com esse grupo aqui. Sandrinho. Como você disse. Apesar de não estar tendo muitas oportunidades. No esporte você estava em um elenco que está disputando uma Série A de Brasileiro. E agora você vem para disputar uma Copa Paulista. Para muitos poderia ser uma falta de motivação e tal. Mas como que você encara esse desafio. Essa oportunidade. Atuando agora no seu primeiro time paulista da sua carreira. Pois é. Série A acho que pesa para todo jogador. O currículo é muito bom também. Só que. Eu não atuei nenhuma partida da Série A. E estava só treinando. Então. Foi uma oportunidade que apareceu. Foi um aporte que o Botafogo abriu para mim. Eu pensei. Poxa. Estou no grupo da Série A. Mas só estou treinando. Não estou aparecendo. Então vou lá para jogar. Porque no futebol é assim. Se você não é visto. Se você não é lembrado. E eu prefiro estar aqui jogando. Participando. Do que estar lá só treinando. Não é que adiantar no grupo de Série A. Mas não estar jogando. E graças a Deus. O Botafogo me deu essa oportunidade. Eu procuro aproveitar da melhor maneira possível. Você chegou a conversar com o Henrique Matos. Que foi nessa negociação que envolveu você vir aqui para Ribeirão Preto. O Ney Pandolfo te passou boas referências daqui também. Até porque ele ficou um curto período aqui. E quando você chegou. Bateu as informações. Foi aquilo que você tinha tirado de característica mesmo do Botafogo. Olha. Para te falar bem a verdade. Sobre o Mike. Eu fiquei sabendo que era meio uma troca no dia. Eu não sabia. Até então. Ninguém tinha me falado nada sobre a ida do Mike para lá. Que foi meio que uma moeda de troca. Eu não estava sabendo disso. É Henrique. Eu não estava sabendo disso. Conversei com o Ney só sobre a cidade. Ele falou que é uma cidade boa. O clube é bom. Só que eu tirei informações do Mike. Que é um amigo meu que jogou lá comigo. E por sinal passou aqui muito bem. Eu perguntei para ele. Falei. É bom lá. Ele falou. Você vai gostar. Vai ser um lugar bom para você jogar. O grupo é bom. Você vai ter oportunidade. Aí cheguei aqui do mesmo jeitinho. Até foi um pouco mais do que eu esperava. O campo é sem comentários. A estrutura também aqui do vestiário é sem comentários também. Acho que tem tudo para dar certo aqui. Sandrinho. O seu contrato de empréstimo até o final do ano. Como é o do Henrique Matos. É lá com o esporte. Mas o seu desejo. Você quer. Como você disse. Aparecer nessa Copa Paulista. A sua vontade. Para quem sabe. Renovar esse empréstimo para o ano que vem. Ou voltar com outros ares para o esporte. O que você está projetando para a sua carreira. Não só a curto prazo agora na Copa Paulista. Mas já também pensando na próxima temporada. Olha. Para te falar bem a verdade. Eu quero jogar. Eu vi com pensamento aqui em jogar. Não coloquei outra coisa na minha cabeça. Eu falei. Não. Tenho que jogar. Porque você jogando. Você bem. As coisas acontecem naturalmente. Se eu vou ficar aqui para o Paulistão. Ou se eu vou voltar lá para o esporte. Ou se eu vou sair. Eu não sei. Isso aí. No dia de amanhã ninguém sabe. É o que eu estou falando. Estou me preparando para poder jogar. Para poder ajudar o grupo. Para poder ajudar o time. E se Deus quiser chegar na final. Chegar lá. A gente ganhar. Ser campeão ou não. Fazendo uma boa campanha aqui. As coisas acontecem naturalmente. Você já atuou no jogo contra a Santa Cruz. No segundo tempo. Entrou. Qual a análise que você faz desse grupo? Você também viu que em alguns momentos. A idade pode pesar. Você é jovem ainda. Mas tem muita bagagem no futebol. Essa passagem pelo esporte. Jogadores mais novos. No momento em vez de concluir. Tentar passar. Na hora de ter. De época. Concluir. Tentar passar. Essa precipitação em alguns lances. Você viu que isso tem que ser melhorado? Qual que é a análise que você faz desse grupo do Botafogo? Por já ter estreado aí no segundo tempo contra a Santa Cruzense? Pois é. Eu tive a oportunidade de entrar no segundo tempo. Muito sem ritmo de jogo ainda. Eu particularmente me cobro muito. Eu tenho uma autocrítica muito grande. E para mim. A minha estreia. Não gostei. Não gostei. E individualmente. Para mim não foi bom. Para mim sim. Eu preciso pegar ritmo de jogo ainda. E tal. Como eu falei. Eu me cobro muito. E no grupo. Eu acho que como todos podem ver. É um grupo que se entrega demais. Que corre muito. Que se ajuda bastante. Mas. Como você mesmo falou. São jovens. Isso aí é natural. Que vai ter falta de maturidade. É natural que. Não é a mesma coisa de você pegar um jogador mais experiente. Já jogou brasileiro. Já jogou Copa do Brasil. Você vim jogar. Que é os meninos que fizeram uma boa campanha na Copa Paulista. Pô. Tem muitos meninos bons ali. Muitos jogadores excelentes. Que daqui. Um. Dois anos. Três anos. Vão estar. Sem dúvida. Em clube. Série A. E clube grande. Que a gente tem que trabalhar. É para. Um pouco mais emocional mesmo. Eu acho que o campeonato. No decorrer do campeonato. Acho que a gente vai aprendendo também. Só para fechar. Como é que você viu. Se o clássico era para ser jogado domingo. Se eu provavelmente teria condições. Foi ajado para o dia 20. Bom ou ruim. Concorda com o Carlão. Bom. Para mim individualmente. Foi bom. Dar um tempo mais de treinar. Um tempo mais de conhecer o grupo. Um tempo mais de se adaptar. Porque eu tenho uma semana que eu estou aqui ainda. Para mim foi muito bom. Individualmente. Que vai até. No dia 20. Vai dar tempo de eu me recuperar mais. De eu me. Me preparar mais. Mas eu acho que para o grupo. O grupo prejudicou um pouco. Que né. A gente vinha de uma crescente. Do empate fora de casa. E de uma vitória dentro de casa. E o grupo já estava. Já estava vivendo a semana do clássico. Já entendeu. A gente já se preparou. E foi adiado. Mas eu tenho certeza que isso. Não vai tirar o foco. A gente já vinha num bom trabalho. E a gente vai continuar fazendo um bom trabalho. Para chegar no clássico. E se Deus quiser. Sair com um belo resultado. E se a gente vai ficar lá depois. Obrigado.